Fala galera, então o vídeo de hoje é um vídeo bem diferente, que eu nunca fiz aqui no canal Mas que é um vídeo que eu acho que é essencial, a gente bater um papo e dar dicas, dicas de mulher pra mulher, de amiga pra amiga Sobre imprevistos femininos, o que seria imprevisto feminino Quando a gente tá naqueles dias e várias coisas super chatas, aquelas situações constrangedoras acontecem com a gente Mas então agora vamos ver essas diquinhas pra nos livrar daqueles momentos constrangedoras daqueles dias Uma das minhas primeiras dicas pra vocês é de um aplicativo, um aplicativo menstrual Que vai te dar muitas informações sobre o seu ciclo menstrual e vai te ajudar a ser mais organizada, saber quando o tempo tá chegando Que é um aplicativo que eu uso muito, que é o aplicativo Clue O aplicativo Clue é muito legal porque ele vai mostrar pra você quando tá pra vir, vai mostrar mais de perto o seu ciclo menstrual E você vai conseguir entender mais isso, sem contar que ele te avisa quando a TPM tá pra vir Ele só avisa também quando tá pra vir pra você E pra quem tá afim de engravidar é muito legal também porque o Clue ele mostra o período que você tá mais fértil Que você tem mais probabilidade de engravidar E uma coisa que é muito legal pra quem é esquecida é que ele vai te avisar de tomar a pílula anticoncepcional Enfim, caso você tome, é que quanto mais informação você adiciona nele Ele vai ser mais eficiente ainda, ele vai te trazer mais informações e vai entender mais o seu ciclo também Eu sou uma pessoa muito desorganizada, então ele me ajuda muito a me organizar nisso Pra saber quando tá pra vir pra mim, porque às vezes vem na louca, tô na rua E é um aplicativo gratuito pra você baixar ele, eu vou deixar o link dele aqui embaixo na descrição do vídeo E ele tá disponível pra iOS, Android e também pra quem tem Apple Watch A segunda dica pra vocês é, sempre leve uma camisa na sua bolsa Sempre, sempre, sempre quando você estiver naqueles dias Por quê? Porque sempre acontece, é muito comum do absorver te vazar E às vezes você tá na rua, não tem pra onde você correr E você vai ficar ali manchada, uma situação bem constrangedora Então você pega a sua camisa e amarra na sua cintura E quando você chegar na sua casa, você resolve o problema Ou no banheiro mais perto, enfim Mas é uma dica que vai te salvar demais A terceira dica pra vocês, sempre esteja prevenida Quando você tá naqueles dias, é muito importante Você sempre tá levando absorvente dentro da bolsa Eu sempre deixo em todas as minhas bolsas absorventes Também remédio pra cólica Porque a gente nunca sabe o que tá pra esperar pra gente Às vezes você começa a te dar cólica no meio da rua E cólica é uma coisa que incomoda Eu de tanto colocar absorvente em toda a bolsa que eu saio Então eu sempre sei que qualquer bolsa que eu sair Já tem o absorvente ali guardadinho, escondidinho, discreto ali A galera sabe que quando a gente tá naqueles dias A gente fica muito, muito inchado A gente retém muito líquido E na balança sobe alguns quilinhos De tanto que a gente retém líquido Nesses dias de menstruação, no nosso ciclo menstrual Então o que vai ajudar a diminuir o nosso inchaço É a gente tomar muito mais água que o normal Então nesses dias sempre anda com uma garrafinha de água Sempre lembra de tomar o máximo possível Pra diminuir esse inchaço Que incomoda bastante a gente A gente fica chata, inchada Fica com... Quem tem a pele oleosa O cabelo oleoso sabe que quando a gente tá naqueles dias É muito pior É tipo o dobro de pior Sua pele vai ficar um sebo O seu cabelo também Então eu vou dar algumas dicas pra vocês Como eu faço pra controlar a oleosidade da minha pele Também no meu cabelo Quando eu tô naqueles dias Então o que eu sempre faço pra controlar a oleosidade da minha pele É sempre tá lavando a minha pele com frequência Tentar lavar pelo menos três vezes no dia Lavar com sabonete pra rosto Eu já fiz um vídeo que eu conto pra vocês A minha rotina de cuidados com a pele Eu vou deixar o link aqui embaixo Pra vocês verem com mais detalhes E também é muito legal você tentar nesses dias Usar uma máscara facial Pra cada sua pele Fazer uma limpezinha Ter um cuidado a mais Pra você controlar a sua oleosidade Porque é inevitável E óbvio que com a oleosidade E com uma extração Que vem Ou que surge Aquelas abençoadas espinhas O que eu faço? Eu pego ao invés de um corretivo Do tom da minha pele Eu pego um corretivo amarelo Que ele tem uma cobertura muito maior Coloco em cima dela E depois espalho com batidinhas Depois que eu espalhei Eu venho com o corretivo Da cor da minha pele Ou com uma base E coloco em cima dele Pra não ficar essa cor amarela Não é nossa intenção de parecer Que a gente colocou ali Corretivo amarelo Então a gente tem que colocar um corretivo Ou uma base da cor da nossa pele Em cima desse corretivo amarelo Pra esconder a cor dele Mas isso vai funcionar muito mais Do que um corretivo comum Porque ele vai ter uma cobertura muito maior E vai cancelar essa cor vermelhinha Além da pele ficar oleosa O que fica oleoso também é o cabelo Então uma dica que eu tenho pra dar pra vocês Que quando seu cabelo estiver oleoso E você precisar sair de última hora Faz um penteadinho Um penteado que eu uso bastante Quando meu cabelo tá oleoso É um rabo de cavalo Mas pra seu rabo de cavalo ficar mais charmoso Eu tenho um truque muito legal É que você prender ele bem na cabeça Mas você prender só a metade do cabelo Aqui no topo da cabeça E a outra metade você prender no meio da cabeça Vai parecer que seu cabelo é bem comprido Que o segundo rabo de cavalo Que a gente fez no meio da cabeça Que vai ficar escondido Em cima do primeiro rabo de cavalo Ele vai dar continuidade ao primeiro Então vai dar a impressão Que seu cabelo é muito maior E você vai ficar com o rabo de cavalo Muito mais charmoso Não vai ficar um simples rabo de cavalo E é um penteado muito bacana Porque dá pra você sair pra vários lugares Dá pra você deixar ele um pouco mais tufinho aqui Se você precisar dele mais glamuroso Mas enfim, ele fica super lindo E parece que você tem um cabelo Galera, então é isso Essas foram as minhas diquinhas Espero muito mesmo que vocês tenham curtido São situações que toda mulher passa Não adianta Principalmente naqueles dias A gente sempre vai passar por isso Mas com o tempo a gente vai se acostumando A gente sabe quando tá pra vir pra gente Então a gente vai se preparando Pra que essas situações contradidoras não nos peguem Pra que a gente vai... E não se esqueça de compartilhar aqui embaixo também Que tipo de diquinha e truque que você usa pra aqueles dias Comenta aqui que eu vou adorar saber E também aderir aqui pra minha vida Então é isso Um super beijo galera E até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau